Aprendi a usar o crack no fundão, com os meninos lá do M7. Você lembra quando vocês fizeram uma reportagem no lote, nos meninos vindo dos pés de manga? Eu era um das crianças, aí eu consegui parar, fiquei usando limpo, mas invoquei na maconha, na cocaína, no álcool. Aí, eu fiquei quatro anos limpo, recaí de novo, morei na rua por mais de anos, fui preso várias vezes, tem aí na internet, morador de rua, é preso, vivei dentro de casa, um lar, fui preso altas vezes, trenguei minha vida a Jesus lá dentro, converti, virei um servo do senhor lá, diácono, cargo eclesiático na igreja. E aí, você estava pagando pena por roubo? Por roubo, porque eu gostava demais. Era a forma que tinha de sustentar o meu vício. Era roubando? Era roubando. E aí, você ficou quatro anos lá e teve um saidão agora, você saiu, tem sete dias aí? Tive um saidão, quase três meses atrás eu vim de saidão. Foi tranquilo? Foi tranquilo. E dessa vez, o que aconteceu? Fui, voltei pra lá, né? Mas antes eu tinha afastado da presença do senhor, que lá dentro, lá eu mostrei pra muitas pessoas que não conhecem o caminho de Deus, quem que é Deus e... E elas estão mudando, né? Aí o inimigo ficou furioso, irado. Aí ele mandou os demônios piores, né? Que quando ele manda devastar a vida da pessoa, ele manda sete demônios. Se aqueles sete não dá conta, ele manda aqueles sete, vamos com mais sete. E assim vai. Só aumentando, dobrando. Chegou a um certo limite que eu não aguentei, não, a retaliação do inimigo. Apanhei dentro da cadeia de três, dentro da minha barraca. Tomei quatro chuchadas nas costas, dentro da cadeia. Fui de bonde pra baixo aí. Passei uma humilhação por causa de estar longe de casa. Dificuldade, muita dificuldade. E vou passar mais, porque eu sei que a minha mãe não vai me ver, porque a minha mãe não vai me ver. Eu não tiro a razão dela, esse menino. Então, Jefferson, e o que aconteceu dessa vez? Por que você... Calma, eu vou chegar lá. Isso eu desabafo um pouco disso. Eu tô sofrindo. Aí... Aí aconteceu o seguinte. A tal da desgraçada da maconha. Fumei essa merda desse treino em casa lá e fiquei curado, acelerado. Aí eu saí, trombei um colega meu, comecei a beber. Comecei a beber. Aí no que eu comecei a beber, eu... Sem cheirar também. Aí por aí tudo bem. Tava só cheirando. Aí eu não sei o que aconteceu, que foi um imã. Eu não sei. Eu não sei o que foi. Eu não conseguia. Eu... Eu... Eu tava assim na minha mente. Isso tá errado. Vamo embora, vamo embora. Mas minhas pernas não paravam de andar. Sentindo a boca de fumo, boca de... De droga. Eu não conseguia. Na hora que eu vi, eu já tava usando, 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 usando. E tem sete dias que você tá usando droga? Seis dias, né? Seis. Seis dias. Seis dias. Seis dias que você tá usando droga? Seis dias sem dormir. Seis dias sem... Beber água. Só na pedra. E pinga. E aí, você resolveu cometer esse roubo hoje? Você entrou na casa? Agrediu a mulher? Eu não queria roubar. Eu não queria, eu não queria. Jamais. Eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo. Eu não queria. Eu tinha isso dentro de mim. Eu não vou roubar. Fumando essa bosta. Eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Aí, eu saí hoje com o parceiro meu. E entrou na casa? Não. Nós dois não. Só eu. Estou aí com o parceiro meu. Aí, lá e parou. Eu falei de uma padaria. Ele foi, entrou na padaria lá. Pediu um café pra nós. Eu ia pra um lado, eu ia pro outro. Eu ia pra ele. Eu continuei indo. Indo, 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 indo. Aí, eu virei essa esquina. Nessa casa. Eu entrei lá dentro. Eu entrei lá dentro, assim. Aí, você agrediu a mulher? Roubou o telefone celular? Não, eu não agredi ela, a hora nenhuma. Eu não bati nela, assim. De bater. Confesso. Ameacei ela. E você viu o que você fez depois, quando a polícia chegou? Ameacei ela. De morte. Falei, não reate, senão você vai morrer. Aí, ela veio pra cima de mim, me dando tapa. Aí, eu empurrei ela pra me defender. Deve ter pegado nela, porque minha unha tá grande, ó. Tá grande. E aí, você passou a unha no pescoço dela? Não, passei a unha não, eu empurrei. Porque eu empurrei, eu detei na unha no pescoço dela. E por que você reagiu tanto? Você quebrou a viatura, reagiu a... Não lembro disso, não. Isso aí, eu não tô recordando disso. Não lembra de nada? Não. Aí, eu saí de lá, saí de lá. E foi usar a pedra? Fui usar a pedra. E agora, Jeff? Já disse. Aí, daí eu tava bem na porta. Eu tava tudo esquematizado. Se os homens chegassem, se corressem e tal, tal. Deus não deixou eu correr, não. Não deixou, não. Deixa eu falar. Quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta, não. Não adianta correr, não. Todo dia, eu me mostrava. Todo dia, todo dia. Todo dia, Deus tava me mostrando que... Que... Que eu queria me tirar daquele lugar ali. Mas eu não tava tendo força, sabe? Eu não tava tendo força, daí... Essa noite passada, eu... Tô vagando na rua aí, ó. Porque eu tava vagando, senhor. Vagando, ó. Olha meu pé aí, ó. Vim que eu mostrando completo, né? Testemunho. Olha meu pé. Situação que chegou. Uhum. Aqui, ó. É, eu tô vendo aqui. Querendo essa bosta, essa droga. E eu não conseguia me controlar. Não conseguia ir. E agora, Géder? A polícia chegou lá. Perguntou onde eu tinha... Levado o trem. Aí, eles chamaram o... Já, o... O Chocryu. O dono da casa lá do... O Modron. Falaram pra mim. Fala pro Chocryu aí, ó. Que ele... Que ele vai lá e busca. Aí, eu fui inocente. Caí no outro lado do inimigo. Caí no outro lado, aí... E o Chocryu trabalha com a polícia. O Chocryu trabalha com a polícia, né? Trabalha com a polícia. Foi confirmada... Hoje. Essa tese que eu tinha. Né? Eu nunca aguentou. Fui jurado de morte agora. Tô sendo jurado de morte. Tô sendo jurado de morte. Se eu desandar... Eu acabo chegando naquele lugar lá e morrendo. Tchau. Tchau.